Com o tema Desafiando os Limites, Diminuindo as Diferenças, as APAIs de todo o Brasil fazem várias atividades durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2013, de 21 a 28 de agosto. Em Presidente Vargas, no último dia 25, os alunos da APAI, suas famílias e toda a equipe multiprofissional realizaram Missa em Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia. Foi uma belíssima lição de amor e superação que marcou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Segundo Maria José, presidente da APAI, esse trabalho é muito importante para chamar a atenção da população quanto ao apoio a essas crianças e adolescentes e seus familiares. O tema desse ano da Semana Pessoa com Deficiência é desafiando os limites e diminuindo as diferenças. Então, nós apaiamos todos os dias e desafiamos os nossos limites em frente à instituição para tentar buscar direito para as crianças com deficiência, para que não seja negado o seu direito para a pessoa com deficiência. Em Presidente Vargas, você vê assim tanta diferença entre a sociedade e as crianças especiais? Se existe uma diferença, existe, porque assim, uma criança dita normal, às vezes, ela pode ser muito elétrica, dá um pouco de trabalho. Então, precisa um pouco de atenção e a criança com deficiência, a atenção deve ser redobrada. Porque todos nós temos nossos limites e a pessoa com deficiência, ela acaba desafiando os seus limites todos os dias, acaba lutando para fazer até uma coisa simples, às vezes, como levar um copo de água para a boca, porque o que tem paralisia cerebral, eles não têm a coordenação motora. Então, ao pegar o copo e conseguir levar para a boca, o copo com água, então, ele acaba desafiando os seus limites. Então, os limites estão presentes dentro da pessoa, assim, quando a pessoa com deficiência, porque o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente físico, o cadeirante, então, tudo que ele faz, ele acaba desafiando os seus limites. E, além disso, tem a questão da superação. Muitas pessoas que têm deficiência, hoje é advogado, hoje é bem-sucedido na sociedade, hoje consegue ser um profissional na área da dança, enfim. Então, a pessoa com deficiência, além de desafiar os seus limites, ela é uma pessoa dita normal, tem seus sentimentos, suas vontades, assim como nós todos temos. O tema remete ao espírito de luta e garra das pessoas com deficiência e também dos apaianos que têm nestes supostos limites a motivação para a superação deles, o que, consequentemente, vem diminuindo as diferenças sociais e o preconceito. E foi a imensa vontade de ajudar que motivou Maria do Rosário a ser, atualmente, uma das voluntárias. Faz quatro anos que eu estou na APAI, foi assim, pelo convite, né? E, quando eu entrei, eu estava leiga, que não sabia quase nada das pessoas com deficiência, mas, no início, eu me senti logo assim, como se estivesse em casa, né? Acolhida pelas mães das crianças especiais e, principalmente, das crianças que é um amor, assim, incondicional. Não tem pessoa, não tem pessoa que não se comove, porque é assim, é um trabalho muito importante, a gente se sente cada dia mais com vontade de ajudar. Então, hoje, o meu trabalho na APAI é voluntário, né? Passei os três anos, eu trabalhava, recebia, mas agora o meu trabalho está sendo voluntário. Mas nem por isso eu deixo de ir na APAI, porque eu sinto essa necessidade, eu me sinto bem. Cada dia que eu vou lá, que eu chego na minha casa, eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado por você ter me levado até lá e fazer o que tem que ser feito. Você gosta da APAI? Gosto. Gosto? Gosto. Como é que tu te sente em participar da APAI em Presidente Vargas? Muito bem, muito bem. Você gosta das atividades que a APAI oferece a vocês lá naquele ambiente? Bem. Hoje a APAI, ela não está funcionando como deveria, mas, mesmo assim, nós não vamos deixar a APAI fechar as portas. Isso é que é mais importante. Como se vai, e se ele vai, 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 vai.